Não pode ser, me merece o teu amor Vê, me conhece Me levar, me dar, se eu parecer Diz o ABC do coração amar alguém É sempre bem que nós sabemos praticar Sim, o coração do professor não sabe só Mas é que será que é minha flor Vamos chamar Vê, me conhece Não pode ser, me merece o teu amor Vê, me conhece Vê, me conhece Não pode ser, me merece o teu amor Vê, me conhece Vê, me conhece Vê, me conhece